Como de costume, a Isadora sempre me acorda cedo para irmos para a escola. Porém, certo dia, ela acordou bem cedo. Oh, Jennifer! Jennifer, acorda! A gente está tratada para ir para a escola, maninho! Bora, bora! Meu Deus, Isadora, hoje tem prova! Tu me acordou muito tarde! Pensa numa vergonha que eu passei. Eu, o Iris e minha irmã Isadora brincamos de amigo secreto. E os presentes foram os melhores. Pelo menos o meu. Obrigada, Iris! Nossa, a embalagem até que é grande, né? É, não é muita coisa, mas está valendo, né? Melhor do que... A minha amiga secreta é uma pessoa que eu já aturo, já tem 12 anos. É muito tempo, é muito sacrifício aturando essa pessoa. E a minha amiga secreta é a minha irmã Isadora. Espero que você goste do presente, maninha. Um par de meio, Jennifer! Ué, Isadora, eu também não sou rica não, né? Eu não quero esse presente, não! Estranho, até agora a chata da minha irmã não veio me infernizar. Ponto, agora tu tá bonita. Vou buscar maquiagem pra mim te maquiar, viu? Fica quietinha. Tá muito estranho. Essa pirralha tá aprontando alguma coisa. Isadora! Você usou o meu batom pra passar nessa... E a minha maquiagem, Isadora! Eu só ia maquiar a minha boneca, Jennifer, só isso. Ô, menina, tu me paga! Epa! O que que é isso, Jennifer? A Isadora, mãe, usando minha maquiagem e meu batom na boneca dela. Eu não quero saber! Até o cachorro da rua para para assistir a pressa epada de vocês duas. Passa aqui pra dentro! Entrega a boneca da tua irmã! Pega, menina! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos brincar de casinha? Bora, 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 bora Só que vai ser o seguinte, vem cá Só que é o seguinte, eu vou ser a mamãe, viu? Pode ser? Então vamos lá, pode começar logo lavando aquelas vasilhas Anda! Tá bom, mamãe Já vou Mamãe! Mamãe! Oi, filha Já terminei tudo já, ó Tá tudo lavadinho aqui embaixo Hum, não esquece de varrer lá na frente, lá no pátio, viu? Ah, não, gente! Mas agora a gente não tá brincando? A gente não tá brincando de casinha? Então eu sou a mamãe, você tem que me obedecer Então tá bom Então vai logo lá varrer o pátio lá na frente Anda, menina! Sim, senhora, mamãe! Meu Deus, Isadora, o que é isso? Não foi porque eu quis, não, maninha Ai! Meu Deus, Isadora! Mãe! Mãe! Mãe, Isadora, ela se colocou o ventilador na minha cabeça Mentira, mãe! Mentira dela! Eu topei meu cotovelo no ventilador Não foi nem porque eu quis Ô, meu Deus, e a minha pitiquinha se machucou? Machucou? Ah, não, mãe! Olha aqui como que tá meu cabelo! Não sai fácil, não! O jeito é ir no salão! Mas, mãe, eu vou sair na rua com o ventilador na cabeça! Melhor do que sacar teu cabelo Tentando desenrolar isso aí! Vamos logo! Anda! Me paga! Oi, maninha! Ai, Isadora, eu fiz bem, viu? De ter lascado o ventilador na minha cabeça Amei meu novo visor Isso aqui é o lanche, mamãe? Sim, minha filha, divide direitinho com a sua irmã, viu? Ô, mãe! A Isadora deixou só um pedacinho aqui do pão pra mim, mãe! Ô, menina morta de fome! Isadora! Ô, Jennifer! Jennifer, eu posso brincar pra ali? Tá, menina, vai! Vai brincar, vai! Ei, menino! Deixa eu brincar um pouquinho! Menina, vai brincar com tua boneca? Isso aqui não é brincadeira de menina, não! Vai brincar com tua boneca? Isso daí não é boneca, não, minha irmã! Isso é um trapo! E vai com esse teu trapo pra lá, anda! Deixa eu brincar com a nossa pipa aqui, pai! Ei, moça! Tem um tesouro aí pra me emprestar? Agora eu trago, tá? Tá bom! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.